Salve família, aqui quem fala é o Blood, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um conteúdo de Warzone pro canal E hoje um vídeo que tava sendo bem pedido pelo pessoal aí, que é minhas configurações atualizadas para essa Season 5, tá? E rapaziada, antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês, por favor, não se esqueçam de deixar o likezão no vídeo Pois é muito importante, ajuda muito, se você for novo ou nova, sejam muito bem-vindos Já se inscreva no canal, ativa o sininho também de notificações, pra não perder nenhum vídeo com o conteúdo de Warzone, né? Que eu tô sempre postando por aqui, tá? E quem puder hypar o vídeo aí também, eu agradeço demais, pra ele tá chegando a mais pessoas, mais pessoas estarem conhecendo o canal E o vídeo também puder ajudar mais pessoas a configurar o jogo aí, fechou? Então, sem mais enrolação, bora pras configs Então vamos lá, pessoal, começar aqui com vocês, né, pela primeira parte, que é a aba de controle Pra quem não sabe, eu jogo no Xbox Series S aí, e jogo de controle, tá? Então vamos pros esquemas de botões aqui, eu também jogo na pegada claw, que eu aperto os botões X, A, B, Y com o dedo indicador Não preciso tirar o dedão, eita, do anológico direito também pra apertar os botões, fica bem melhor pra mim Se movimentar, fazer as interações enquanto eu mexo a câmera Caso você tenha curiosidade, quer aprender a jogar na pegada claw, sempre teve dificuldade Aqui no canal tem vídeo ensinando, tá? É só pesquisar aí, Z Blood Sky, pegada claw, como jogar claw, que você já vai achar meu vídeo Que eu postei do... eu tenho um do Warzone 2 e um do Warzone 3, ver o mais atual, que é o do Warzone 3, que é melhor E eu tenho certeza que se você aprender a jogar nessa pegada, vai ajudar demais você evoluir aí no game, tá? Então aqui eu uso pra pular, etc, no A, deslizar, agachar no B, carregar, interagir no X e mudar de arma e passar a placa no Y padrão Como eu falei, porque eu jogo na pegada claw, então não me atrapalha E aí os botões de atirar, no caso seria nos gatilhos, né? Eu iria mirar no LT e atirar no RT, eu inverto pelos de cima Eu miro no LB e atiro no RB e troco também as funções do LB e RB, que seriam granadas, pros de baixo, tá? Só que no LT, que eu tacaria, por exemplo, uma flash, uma granada de smoke, eu mudei pra spotar, beleza? Pra mim usar o spot, né? A marcação Porque como eu miro no LB, é só eu apertar com o dedo do meio Enquanto eu tô usando o dedo indicador pra mirar, eu aperto com o do meio no LT e eu consigo pingar meu inimigo Fica melhor pra mim do que eu ter que apertar a setinha pra cima e tirar o dedo do analógico esquerdo, que é o movimento boneco, tá? Se quiser testar, atesta assim também Então eu pingo no LT e aí a setinha pra cima, que seria pra pingar, eu uso pra tacar granada tática Que seria flash, stun, smoke, seringa e etc E de restante, tudo normal, dou coronhada no R3 mesmo, padrão Pra correr, aperto o L3 e tal, mochila pra baixo e etc Marcador grande, eu uso desligado, vibração do controle não gosto Aqui na área inativa Salve família, só passando aqui rapidão para avisar vocês que ainda não me acompanham nas lives da Twitch Começar a acompanhar, as gameplays que eu posto aqui no canal são retiradas de lá Então não perde a chance de você assistir ao vivo É tw.tv barra zbloodsky, tá passando aí na tela Eu sempre tô on entre meio dia e meio dia e meio E conto com a sua presença lá pra começar a participar das lives também Pois todos vão ser sempre muito bem-vindos E aproveitar o gank, me sigam lá no Insta também Que vai tá passando aí na tela, arroba zbloodsky Eu sempre tô interagindo por lá todo dia, postando um pouco da minha rotina, da minha vida Compartilhando com o pessoal Sempre tô tirando dúvidas, respondendo, interagindo com o público assim que possível Posso quando saem os vídeos e abro live Então não perde tempo e me segue lá Tamo junto, curtam o vídeo O que seria a área inativa do controle? No caso, a zona morta, né? Eu... Eu costumo deixar a minha zona morta em 3 Eu tô usando 5 aqui, não sei por que eu tô usando 5 Mas eu vou deixar, já que eu acostumei Né? Não, no caso eu vou voltar Vou colocar 3, 3 de novo Tá? Eu sempre acostumei a usar a zona morta 3 Não sei por que que tava no 5 Porque meu controle não tem drift, tá? Pra você saber se a zona morta tá certo Você vai fazer como? Você vai vir aqui, primeiro Colocar a sua zona morta em 0 Tá? Vem aqui, ó Coloca em 0 E aí você vai vir e ligar o exemplo Que é esse quadro que aparece do lado aqui, ó Tá vendo que meus analógicos não mexem? Se eu quiser deixar a minha zona morta no 0 Eu posso deixar Porque daí o tempo de resposta vai ser insta E eu não... Tipo, meu controle não tem drift Tá vendo? Ó, eu vou mexer aqui pra vocês verem o que seria com drift No caso, se eu ligar e ele ficar fazendo isso aqui, ó Olha o RS lá como fica, ó Se você ligar e o seu controle ficar fazendo isso É porque a zona morta não tá certa Às vezes o seu controle pode estar com um pouco de drift, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai aumentar, beleza? Um exemplo, você colocou 1 Você vem aqui, colocou 1 e ligou Parou? Então se você quiser deixar no 1, você pode Caso você queira vir aumentar mais um só de segurança Você pode aumentar também, tá? O importante é você não deixar o analógico Nesse exemplo aqui do lado Ficar mexendo sozinho Não deixa ficar mexendo sozinho Porque isso vai atrapalhar na hora do gameplay Vai fazer alguns movimentos indesejados Que você não mexeu E pode fazer você pinar Perder algumas granfazes por conta disso, tá? Eu uso 3-3 de zona morta, tá? Se você quiser colocar igual também pra testar Pode testar Aqui no... Direcionar o analógico esquerdo máximo Ele vem 99 nesse 99 no direito Eu deixei só o direito 99 por quê? Porque aqui no 99 Eu vou ter que mexer meu analógico até o final Pra ter o... A resposta máxima dele Então se eu mexer até o final Ele vai ter a resposta máxima Até o final Aqui como eu coloquei 75 no do esquerdo Que seria o que eu mexo o boneco Eu vou ter que mexer um pouquinho menos Pra ativar a corrida tática Mais rápida, né? Tipo até o final Então eu mexo menos Pra poder ativar logo a corrida tática Isso ajuda você a mexer o boneco mais rápido Pra movimentação Então eu recomendo vocês testarem aí Um 60 No mínimo 60 Tá? Se você quiser colocar um 60 Você pode E no máximo um 80 Tá? Eu uso 75 Porque eu já acostumei Tá bom? Então se você quiser testar 75 também Dá ali Vai ajudar você a se mover Mais rápido aí Aqui no gatilho esquerdo Eu uso 10 Que é pra ativar... Que eu tenho que apertar menos O gatilho esquerdo Que é o que eu falei Que eu uso pra espotar E ele já ativa, né? Já espota Então eu abaixei Por padrão vem 13 Coloquei 10 Diminui só um pouco Tá bom? Pra não ficar esbarrando E spamando muito Então eu uso 10 E 13 aqui Tá? Vamos pra aba agora de... Opa, vocês tem que querer De mira Aqui na aba de mira Eu uso sensibilidade 77 Tá? Eu sempre recomendo Usar entre 6 e 6 E no máximo 12 e 12 Tá? Eu sempre recomendo Entre 6 e 6 e 12 e 12 Ah, mas por que Blood? Eu não posso colocar Uma 15 e 15 Uma 20 e 20 Se você quiser você pode Óbvio Quem tá colocando a sense é você Você pode colocar Mas eu não recomendo Usar a sense muito alta Rapaziada Porque você perde Muita precisão Tá ligado? Se você pegar um cara Que usa uma sense baixa Pra trocação de perto A chance de ele ganhar Gunfight de você É muito grande Porque ele vai ter Uma maior precisão Ainda mais como a gente sabe Que funciona um E-ansist aqui, né? No Warzone A gente sabe que ele é Bem quebrado Então Se você pegar um cara Que usa uma sense baixa De perto Provavelmente ele vai ganhar Gunfight de você Tá? Então eu recomendo Entre 6 e 6 e 12 e 12 Eu uso 7 e 7 E aqui eu uso Multiplicador de sensibilidade Ao mirar Que já serve pra todos os uns Tá? Não uso personalizado Eu uso 0.80 Vou passar uma dica Caso você use Por exemplo 6 e 6 de sense Coloca aí um 0.90 A 1.00 Por exemplo Aumentou pra uma 7 e 7 Aí você abaixa Aqui pessoal Dei um pause no vídeo Rapidinho Porque o áudio do vídeo Que eu gravei em primeira mão Acabou ficando bugado Então eu tô gravando por cima Pra explicar esse finalzinho Pra vocês Aí no final eu disse Que se você aumentar Sua sensibilidade Horizontal e vertical Você tem que abaixar Sua de zoom Caso você abaixe A sense horizontal e vertical Aí você aumenta A de zoom, né? Você inverte Por exemplo Se você coloca uma sensibilidade 12 e 12 Eu recomendo você usar Entre uma 0.70 A uma 0.80 de zoom Caso você coloque uma 6 e 6 Na horizontal e vertical Que seria uma sensibilidade De mira aberta menor Aí você pode colocar uma 0.90 A 1.00 no zoom Beleza? Aqui Multiplicador de sensibilidade Postura tática Eu deixo padrão 1.00 Porque eu basicamente Não uso postura tática Tipo de curva de resposta de mira Dinâmico Eu tava usando o linear Tem gente que usa linear Com 0, né? Nessa aqui A escalação da inclinação Usa 0 Eu já usei também Gostei Achei bom Mas tô curtindo agora Usar mais o dinâmico De novo Tá? E deixo A inclinação da curva de resposta 1.00 padrão mesmo Não mexo Aqui de restante Se não me engano Eu deixo tudo padrão É assiste ligado, né? Ajuda de pressão Que eu vou assistir Deixo ligado E tipo de ajuda de mira Padrão também Fechou? Aqui em jogabilidade Corrida automática Por padrão no jogo Ela vem corrida automática só Que significa o que? Você tem que apertar o analógico E mexer pra frente Pra correr Se você colocar Sua corrida tática Automática Assim que você mexer O analógico pra frente O boneco já vai fazer A corrida mais rápida do jogo Sem você ter que ficar Apertando o seu analógico E evitando estragar ele também Tá bom? Deslizar Mantém a corrida Eu deixo desligado Isso aqui seria como? Você dá o slide E no final do slide Você não precisar cancelar Só mexer pra frente Que o boneco já levanta E corre sozinho Mas como eu faço slide cancel Então pra mim não compensa usar, né? Porque eu sempre tô levantando Cancelando o slide Avançado automático Desligado Aqui padrão Padrão Desligado Comportamento Ao deslizar e mergulhar Eu uso o híbrido, tá? O híbrido funciona como? Eu consigo dar o slide Sem delay, né? Aquele slide fluido Só apertando o B Corro pra frente Aperto o B E dou o slide E caso eu queira fazer O Dolphin Dive Eu vou correr pra frente Enquanto eu corro Eu aperto o L3 Que é o analógico Que eu mexo no meu boneco E aperto uma vez o B também Meu boneco dá um Dolphin Dive Entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês A pedindo no campo de treino Só pra vocês entenderem melhor Ó Se eu só correr pra frente E apertar pra deslizar Olha o que acontece Tá vendo? Meu boneco dá o slide normal Agora se eu corro E aperto o L3 E dou um toque no B Eu faço o Dolphin Dive Corri e apertei o L3 Dolphin Dive Corri e apertei o L3 Dolphin Dive Se eu só correr E apertar pra deslizar Slide Tá vendo? Corri e apertei pra deslizar Dê slide Entendeu? Corri e apertei o L3 Dolphin Dive Eu prefiro assim Tá? Desse jeito E eu já acostumei Usar dessa forma Caso você queira colocar Por exemplo Um toque para deslizar E segure para mergulhar Que você toca pra fazer o slide E segura pra Dolphin Dive Você pode pôr Ou toque pra fazer o Dolphin Dive E segura pra slide Que eu não recomendo, né? Caso você queira usar Eu não recomendo isso aí Porque isso é muito ruim Pra dar slide Ou se você quiser usar Apenas deslizar E tirar o Dolphin Dive Você pode também Usando essa opção aqui Você só vai ter o slide, né? Você vai tirar o Dolphin Dive Então seu boneco Não vai dar mais o peixinho Toda vez que você apertar Pra deslizar Ou segurar O seu boneco Vai dar slide De qualquer jeito Não tem mais o Dolphin Dive Tá bom? Eu deixo o híbrido Porque o Dolphin Dive Às vezes me ajuda A pular de um prédio pro outro Tipo em Vondel, sabe? Você dá aquele Dolphin Dive Abre o PQD Consegue chegar na beirada Do outro prédio Então eu ainda continuo Usando o Dolphin Dive Aqui eu deixo o livre Padrão Arrombar o quarto de correr ligado Ativação de máscara Eu deixo o manual, tá? Eu abro o meu inventário E coloco a máscara Tiro quando eu quero Não recomendo deixar automático Porque às vezes pode atrapalhar Tipo, por exemplo Você tá trocando o tiro E o gás encosta em você Seu boneco vai parar de mirar E vai colocar a máscara E você vai perder a precisão Tá? Perder a mira no cara, né? Recomendo deixar manual mesmo Comportamento apontar a mira Segurar Padrão Padrão Aqui de restante eu deixo tudo padrão É... Aqui, ó No comportamento Do botão interagir e recarregar Eu recomendo vocês deixarem É... Priorizar a interação Porque sempre que você Tiver perto de algum item Eu vejo o pessoal reclamando Muito isso, né? Às vezes tá perto de algum item E quer recarregar E aí ele aperta E o boneco Acaba pegando O item do chão, né? Então... No caso nesse aqui Você pode fazer o quê? Priorizar a interação Sempre que você tiver perto De um item Você... Se você apertar Você vai pegar o item do chão Mas se você apertar E segurar Você consegue recarregar Beleza? Então... Pra você não ter que segurar E pegar o item Só apertar e pegar E também poder carregar Você vai apertar E segurar Quando você estiver perto Do item E você recarrega Tá? Caso você esteja no aberto Aí você também pode Só apertar o X Que seu boneco recarrega Ou quadrar Se estiver no controle de Playstation Agora, caso estiver perto De algum item Lembre Não aperta Que senão você vai pegar o item Tá? Aperta e segura Que seu boneco vai fazer o reload E quando você estiver Em qualquer lugar Só se apertar aí também O botão que você consegue interagir Como tá aqui priorizar a interação Então só apertar uma vez Que você pega qualquer item do chão Tá? Comportamento da placa de blindagem Eu uso aplicar todas Tem aplicar uma Por padrão vem Mas eu recomendo Colocar aplicar todas Porque daí você segura uma vez Por exemplo Você perdeu as três plates Você segurou uma vez Pra passar a placa Soltou Seu boneco vai passar Três placas sozinho Sem você ter que ficar Apertando de novo Tá? Aqui eu deixo padrão Restante Tudo padrão Padrão Comportamento do disparo manual Eu deixo apertar Esse aqui você pode usar Segurar se você for jogar Com uma arma de rajada Que daí você vai segurar O botão de atirar E o boneco vai ficar dando Várias rajadas com a arma Né? Você não tem que ficar apertando Como era antes Mas como eu não uso Arma de rajada Então deixa apertar Comportamento de duas armas É... Eu recomendo Você deixar apareado Né? Caso você vai jogar Com uma arma dupla E no caso A WSP Stinker Por exemplo Se você deixar apareado Você não precisa apertar O LB O RB O RT O LT Seja lá os dois Gatilhos que você usa Para mirar e atirar Você só precisa apertar O de atirar E o seu boneco Vai atirar com as duas armas Tá? Então você não precisa Apertar dois botões Você aperta só o de atirar Usando o pareado E o seu boneco Vai atirar com as duas armas Só com esse botão Tá? Aqui padrão Padrão De restante Padrão Eu não mexo Aqui pessoal Na aba de gráficos Eu deixo Transmissão de textura Sob demanda Desligado Tá? Pra ajudar aí No aumento de FPS Diminui um pouco A qualidade gráfica Mas me ajuda A ganhar mais FPS E eu prefiro Recomendo também Pra quem quer ter Um desempenho melhor Na questão do FPS Perda de foco Por movimento do mundo E da arma Eu deixo Desativado também Porque me atrapalha Ficar virando a câmera E ficar embaçando Pra mim Não é legal Sabe? Não curto Granulação Deixo 0.00 Pra tirar aqueles ruídos Da tela Não ficar uns ruídos De longe De perto Profundidade de campo Recomendo deixar desligado Porque daí sempre que você mirar Não vai ficar embaçado Ao seu redor Se você deixar ligado Se você mirar O foco vai ser só na mira O restante ao seu redor Como tá na imagem da direita Ali ó Vai ficar Embaçado Tá? Então deixa desligado Pra você poder enxergar O que tá acontecendo Ao seu redor Fight Let's Cast Também tô deixando desligado Né? Tô tipo Mano Desligando tudo que tem a ver Com gráfico Pra tentar Ter o máximo de desempenho Possível no meu FPS Aí já que o jogo Não tá tão bem otimizado Né? Então Deixa desligado Fight Let's Cast Tá? Predefinição de economia de energia Muito importante Deixar desligado também Pra melhorar a qualidade Aí do FPS Tá bom? Aí a taxa de atualização Do 120 Hz Eu deixo ligado Se for console de nova geração Deixa também né? Pra ter o máximo de desempenho O campo de visão Aqui que é o FOV Eu deixo 120 Que é o máximo Tá? Eu prefiro Recomendo deixar no mínimo 110 E o máximo 120 Beleza? Campo de visão da mira Eu deixo sob efeito Porque daí quando eu mirar Eu vou ficar com 120 FOV Sabe? Não vai dar aquele zoom Se você deixar independente Sempre que você mirar Você vai ficar com aquele zoom De 80 de FOV Que é ruim pra caramba Pra enxergar o seu redor Então deixa sob efeito Que você vai mirar E vai ficar com o campo de visão Aberto pra ver o que tá acontecendo Ao seu redor Tá? Campo de visão da arma Deixo longe também Deixo longe também da tela Pra mim poder ter uma visão ampla Né? Porque se não a arma cobre tudo A tela também Ele não fica legal Aqui terceira pessoa 90 Isso aqui não importa tanto Porque eu não jogo terceira pessoa Movimento da câmera Primeira e terceira pessoa Também recomendo Deixar 50% nos dois Que é o mínimo Pra não ficar embaçando a câmera Quando você virar Granada de luz invertida Eu deixo ligado Que daí quando eu tomar flash A tela ficar preta E não branca Não dá aquele Clarão no rosto Nos olhos da gente Que tem risco de prejudicar também Então E aqui de restante Eu deixo tudo padrão Meu brilho 50 padrão Área segura Eu também estendo ao máximo Aqui pessoal Na aba de áudio Eu uso mixagem de áudio Barra de som Por padrão Vem home teacher Se eu não me engano Mas eu tô usando barra de som Que pra mim tá sendo melhor Saída de alto-falantes Eu não mexo Volume do jogo aqui Volume geral do jogo Eu deixo 90 Volume da música Eu abaixo Não gosto Diálogo 40 Efeito 100 Dos vídeos Zero E volume dos hits de guerra Também vou deixar zero aqui Aqui também Não curto Tá E aqui 60 No bate-papo de voz Beleza Mas aqui é minha config de áudio A parte pra escutar no jogo Bate-papo de voz Ligado Canal de voz Eu deixo apenas time Porque eu não gosto De ficar com o chat De proximidade ligado Não acho da hora Caso você queira deixar O chat de proximidade ligado Você pode colocar toda a sala E ligar essas duas opções E daí você vai conseguir Conversar com o seu inimigo Quando chegar perto dele Como eu não gosto Eu deixo só apenas time Já fica tudo desativado Positivo Série Eu deixo aqui no botão de voz Headset Aqui tudo padrãozinho Também não mexo Eu deixo tudo como já vem Aqui pessoal Na aba de interface Legenda padrão Tá Em geral aqui basicamente Eu não mexo em nada Deixo o mapa quadrado Ligado e tal Essas coisas Eu só ativo Quer ver Eu acho que eu ativo Eu ativo a latência Do servidor E a perda de pacote Vai ficar aparecendo Ali em cima No canto esquerdo Superior da tela Pra me saber Com quanto de ping eu tô Se eu tô com perda de pacote Etc Só isso mesmo Que eu ativo E mexo na personalização De cor Personalizei da minha forma Coloquei essas cores E aqui no filtro de cor Eu recomendo vocês Deixarem dois Filtro de cor dois Alvo do filtro de cor Ambos E aqui você coloca 100% Nos dois Tá Que vai deixar a qualidade Do seu game Bem melhor E agora eu também Vou deixar com vocês Uma configuração extra Dos consoles de nova geração Pra vocês também Tá melhorando a qualidade gráfica Tanto dentro dos jogos Quanto no console em geral Então vamos lá pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Como alterar essa configuração De gráfico aí no console Você vai apertar o botão Do meio aqui do Xbox Se você for Xbox no caso Se você for Playstation Você vai fazer o que? Aqui no Xbox Como eu tô mostrando Vai em configurações No Playstation é a mesma coisa Você vai lá em configurações também Vai descer até Acessibilidade E vai vir aqui na Parte de filtros de cor Tá? No Playstation é a mesma coisa Você vai em acessibilidade E filtros de cor Aí aqui o que você vai fazer? No Xbox Tipo de correção Você vai colocar Vermelho, verde Deuteranopia Que é a primeira opção Tá vendo? Você vai escolher essa primeira opção E no PS5 Você vai colocar Deuteranopia também E aí aqui embaixo Você vai vir em intensidade E intensificação de cor Você vai colocar no máximo Tá? Colocar essas duas opções No máximo Você vai perceber Mano Que as cores do seu videogame Não só dentro do jogo Mas em tudo que você mexer Qualquer jogo Na aba principal do game Vai tá muito mais forte As cores mais vivas E bem mais bonita E aqui por último pessoal Na aba de conta e rede Eu desativei Efeitos de sangue E desmembramento Pra ajudar um pouco Também no FPS Porque daí não vai ter Tanta coisa pra renderizar Quando você Matar o inimigo Não vai ter aquele sangue Desmembramento E etc Então ajuda aí também A rodar melhor Ter mais FPS E também desativei Que tinham falado pra mim Que é o desafios Desativei essa aba De desafios aqui Aqui pessoal Eu dei um pause de novo Porque acabou bugando O áudio aí E travando o vídeo também Só pra explicar Esse finalzinho Tá? Pra encerrar Eu desativei né Como eu falei pra vocês A parte de desmembramento E desafios Pra dar uma melhorada aí Mesmo que seja pequena No FPS Tá? Então desativem também Pra vocês verem Testarem aí Mesmo que não seja Algo muito visível E grande Já dá uma melhorada Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mano Deixa nos comentários Pra eu saber o que acharam Se tem algumas configurações Que vocês não estavam usando aí Pegou no vídeo Pra ajudar vocês E mano Muito obrigado de coração Quem ficou até o final Antes de sair Não se esquece De deixar aquele likezão Mais uma vez Pedindo pra vocês Por favor Deixa o likezão Que ajuda demais Se não se inscreveu também Se inscreve aí Ativa o sininho De notificações Pra não perder nenhum conteúdo Que eu tô postando Sempre de Warzone aqui Fechou? Compartilha esse vídeo Com seus amigos também Pra eles configurar o jogo legal Pra essa sazão 5 aí Deixar o game deles Rodando lisinho Então é isso Muito obrigado Mais uma vez Quem ficou até o final Valeu, falou E fui Se inscreva no canal Obrigado.